Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o Estatuto da Neutralidade Ucraniana e do porquê o presidente Zelensky quer voltar a discuti-la. E acima de tudo, porquê é tão importante para a Rússia. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste dia, 28 de março, a invasão russa da Ucrânia completou um mês e quatro dias. Um dia marcado por um anúncio importante feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse que está estudando cuidadosamente implementar o Estatuto da Neutralidade na Ucrânia. Dizendo ainda que reconhece isso como um dos pontos principais nas demandas russas para colocar um fim à guerra. Mas o que é exatamente o Estatuto da Neutralidade e porquê isso é tão importante para o Putin? No dia 21 de fevereiro de 2019, a Ucrânia, ainda governada pelo presidente Petro Poroshenko, fez uma alteração na sua constituição, transformando em lei uma estratégia que visava aproximar o país da União Europeia e principalmente da OTAN. Essa alteração constitucional foi um reflexo do Encontro de Bucareste, realizado em abril de 2008. Um encontro que serviu para a OTAN oficializar o convite de adesão para a Croácia e a Albânia, com a Ucrânia e a Geórgia tendo sido mencionadas, com a OTAN lançando naquele evento, os procedimentos iniciais para uma futura adesão daqueles dois países. E foi, aliás, em resposta ao Encontro de Bucareste de abril de 2008, que a Rússia, apenas quatro meses depois, invadiu a Geórgia, iniciando a ocupação militar da Abkhazia e da Ossétia do Sul, que dura até hoje. A invasão russa da Geórgia, apenas quatro meses após a OTAN ter oficializado o início do processo de adesão daquele país, deixou bem claro que a Rússia não aceitaria novos membros da aliança nas suas fronteiras. Essa mensagem foi, obviamente, recebida pela Ucrânia, que só não avançou mais com a sua adesão à OTAN, por causa da eleição de Viktor Yanukovych para presidente. Yanukovych foi eleito justamente por defender uma maior aproximação com a União Europeia e com a OTAN. No entanto, a partir de 2012, ele deu uma forte guinada, aproximando-se rapidamente da Rússia de Vladimir Putin. Foi, aliás, essa aproximação com o Putin, afastando-se das promessas de campanha, bem como fortes denúncias de corrupção, que levaram ao início de grandes manifestações no final de 2013. Com Moscou afirmando que a OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia financiaram e apoiaram os protestos, tornando-os ainda mais violentos, com todas aquelas manifestações resultando na queda de Yanukovych no final de fevereiro de 2014. Enquanto os ucranianos celebravam, prevendo uma rápida aproximação com a OTAN e com a União Europeia, a Rússia reagiu rápido, invadindo a Crimeia apenas cinco dias após a queda de Yanukovych e iniciando o apoio a separatistas pró-russos em Dombás. A invasão e a anexação russa da Crimeia, bem como a guerra separatista financiada por Moscou em 2014, mostrou, mais uma vez, após a invasão da Geórgia, que a Rússia não aceitaria novos membros da OTAN nas suas fronteiras. Mas, mesmo com a Crimeia anexada e com a guerra separatista em Dombás, a Ucrânia continuou se aproximando da OTAN, com a já referida alteração constitucional de fevereiro de 2019, mostrando para Moscou que o risco da Ucrânia entrar para a OTAN ainda era muito real. Com muitos analistas dizendo que foi ali, em fevereiro de 2019, quando o então presidente Petro Poroshenko colocou na Constituição da Ucrânia que o país tinha como objetivo juntar-se à OTAN e à União Europeia, que o Putin finalmente se conscientizou que a única forma de barrar a entrada da Ucrânia na aliança seria através de uma invasão direta. Com essa invasão, como todos sabem, começando quase exatamente três anos depois, no dia 24 de fevereiro de 2022. Portanto, o tal Estatuto da Neutralidade que se vem falando tanto ultimamente, e que o presidente Zelensky disse que está estudando cuidadosamente, seria a substituição daquela alteração constitucional de fevereiro de 2019, por uma outra emenda, dizendo exatamente o oposto, ou seja, que a Ucrânia, sob hipótese alguma, poderá se integrar a alguma aliança militar ou grupo multinacional que tenha algum elemento militar, como é o caso da OTAN e da União Europeia. Essa seria a principal cedência que o presidente Zelensky estaria disposto a fazer para colocar um fim à guerra. Mas há muitas outras questões em cima da mesa, com destaque sobre o que fazer com as regiões que já estão sob controle russo. O próprio presidente Zelensky reconhece que será impossível forçar a retirada russa de muitas das regiões que já estão sob ocupação militar, o que significa que a Ucrânia, além de proibida de procurar alianças militares, poderá ser obrigada a ceder muito mais territórios do que Dombás. Farei outros boletins ao longo dos próximos tempos, mas se querem acompanhar a guerra na Ucrânia minuto a minuto, sigam o Instagram, o Twitter e o site do canal. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho